Aê! Olá, pandeirista! Seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Rafa Morretti, sou percussionista profissional, sou professora de música e tô aqui pra mim te ajudar a realizar o seu sonho de tocar pandeiro. Hoje eu vou te ensinar alguns exercícios de aquecimento pra você praticar aí na sua casa antes de você tocar pandeiro. Bora lá? Toda vez que você pega no seu instrumento ou que você decide fazer algum treinamento ou enfim, qualquer tipo de atividade que você vai fazer no seu pandeiro, é muito importante que sua mão, que seu braço, enfim, que a sua musculatura esteja preparada pra essa sequência de movimentos repetitivos que a gente vai fazer. Principalmente se você já toca na noite ou se você tá começando agora, né? Que tá com essas dores aí que eu sei que dói, que eu sei que te incomoda. Esses exercícios vão te ajudar nessa sua desenvoltura, sabe? Pra que você toque mais tempo e sinta menos dores na sua mão e também a gente vai dar aquela prevenção de lesão que é chato pra caraca quando a gente não pode tocar, né? Então bora botar a mão na massa, pandeirista? Esses exercícios são bem simples, tá? Você pode praticar a hora que você quiser e onde você tiver e eu vou estar te mostrando passo a passo aqui dos mesmos que eu faço quando eu vou fazer show ou quando eu vou fazer algum vídeo aqui tocando como eu comecei esse vídeo aqui pra você. De modo geral, a regra número um pra quando você decide tocar pandeiro é. Você precisa estar com seus braços relaxado, relaxado mesmo, sabe? Pensa só, deixa eu pegar o meu pandeiro aqui pra você ver. Se eu quero tocar um pandeiro com meu braço duro, com a minha mão dura, toda tensionada olha só, gente, o estado do meu braço. Eu, eu, olha, eu tenho certeza que eu não vou conseguir tocar uma música dessa forma. E eu, e eu já sou toda já no automático, né? Que eu já dei até esse certo tipo de relaxamento que eu tô falando pra você. Então o nosso passo número um é a gente tá com o nosso corpo relaxado, sem nenhuma tensão, sem nenhuma cobrança. É, você tá fazendo aquilo ali porque você quer e no seu tempo, beleza? Agora que você já tá relaxado, eu vou colocar o meu pandeiro aqui. Vamos lá, então. Vamos começar o nosso aquecimento da nossa munheca. O nosso primeiro exercício aqui pra mim, que eu acho que é o mais importante, é você juntar as suas duas mãos, todos os dedos, ó, dessa forma aqui, ó. E esticar o seu braço por inteiro, ó. Estica mesmo, bota força nele, assim, ó. Joga lá na frente os seus dedos, assim, ó, estica. E aí vai ter um momento, como o meu já é agora, que vai dar tipo uma dorzinha, assim, assim, no seu dedo. Aí você vai soltar, ó, devagarzinho, ó. E vai relaxar, assim, ó. Nossa, gente. Isso é muito gostoso. Tenta fazer isso aí, ó. Faz comigo. Vamos de novo? Juntei, ó, todos os meus dedos e meu dedão embaixo. Principalmente o dedão, ó, porque a gente toca com ele. Estiquei lá na frente. Vai, botei força no braço, botei, 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 botei. E relaxei. Nossa. Esse aqui eu faço sempre. Antes, durante e depois. Porque você acha que é só pegar o pandeiro e sair fazendo a repicada. Não é assim, não. Se sua mão não tiver pronta, não tiver aquecida o suficiente, você pode se machucar. Então, não é isso que a gente quer, né, pandeirista? A gente quer tocar pra caraca. A gente quer fazer um pagode, pô. Vamos ao nosso segundo exercício? Esse aqui já é um pouquinho mais avançado. A gente vai pegar as nossas duas mãos. Nós vamos entrelaçar os nossos dedos assim, ó. E vamos juntar braço com braço. Aí agora vem o pulo do gato. Ou da gata. Aí, ó, você vai mexer o seu punho dessa forma aqui, ó. Fazendo movimentos circulares. Esse alongamento serve pra você jogar um pouco dessa sua tensão aqui no seu pulso. E, ao mesmo tempo, ó, você tá dando uma aquecida nele, né? Você tá relaxando, você tá mexendo pra um lado, pro outro. Esse aqui é o meu favorito. Eu faço ele direto. E aí, você pode colocar velocidade. Você pode diminuir. E aí, vamos agora fechar ele esticando lá na frente. Naquele mesmo esquema, ó. E relaxei. Nossa, gente. Esse é muito bom. E aí, tem um outro que eu gosto de fazer, que me ajuda bastante também. Principalmente nessa minha região aqui do braço, que é o braço onde eu seguro. É, eu vou esticar ele todo. E vou vir aqui com a minha outra mão. E vou puxar a minha mão toda pra trás. Dessa forma, assim, ó. Mãozinha pra baixo, estica. Você vai ver que vai doer um pouco. Vai dar uma queimação aqui. E isso é sinal que você tá fazendo certo. E aí, ó. Soltei e inverti. Relaxei o braço. Bora fazer no outro também? Estiquei lá na frente. Fim com a outra mão. Puxei. Estiquei aqui, ó. O meu braço todo. Olha só como ele fica reto. E aí, você vai sentir aquela queimação de novo. E aí, você vai fazer o quê? Você vai tirar e vai relaxar o seu braço e a sua mão. E aí, você pode fazer isso com as suas duas mãos. Fica bem massa. E aí, ó. O seu pulso vai fazendo... Vai fazendo cleque, 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 cleque. Ah, e esse exercício, ele serve principalmente pra quando você estiver tocando e você sentir que tá queimando a mais ou que você vai ter que dar uma pausa nos seus estudos por causa da dor. Aí, é a hora de você colocar esses nossos aquecimentos em ação. Bora pro nosso terceiro e último? Esse aqui também é um que eu gosto bastante. Deixa eu até chegar um pouco pra trás. Esse aqui, a gente vai esticar o nosso braço todo. E eu gosto de fazer assim, ó. Dá pra ver? Deixa eu chegar mais pra trás pra você ver melhor. Aqui, ó. Tá vendo? Estiquei o meu braço lá. Nossa, e vem coluna, vem junto. Vem tudo. Porque, às vezes, a gente fica tocando com a coluna muito abaixada. E isso também faz mal, sabe? Então, aqui, ó. Nossa, muito gostoso. E... Voltei. Nossa, gente. Isso é muito bom, pandeirista. Pandeirista que é pandeirista de verdade. Faz o aquecimento. Prepara seu corpo. Porque não existe milagre que vai fazer você sair destruindo 500 notas dentro de um compasso sem você estar aquecido. Gente, pronto, falei. Essa é a realidade. Se você ver alguém... Tá rindo, né? Vocês estão rindo. Olha, se essa pessoa não fez aquecimento, ela tá colocando a mão dela em risco real. E não vale a pena, né, gente? Então, faz esses exercícios. Comenta aqui embaixo se você já fazia alguns deles antes ou se você nunca fez. E se você vai fazer, depois você volta aqui no vídeo e me diz se resolveu a sua dor ou se amenizou. Beleza? Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo e mandar pra aquele seu amigo pandeirista que tá precisando dessa moral no batuque e no pandeiro. Beleza? Aqui é Rafa Morretti e a gente se encontra na próxima. Um beijo pra você. Hoje eu vou... Hoje eu vou te... Hoje eu vou te ensinar alguns... 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 Hoje eu só inseinar alguns deles.